Eu nasci numa fazenda, ali mesmo eu fui criado Na escolinha da fazenda, onde fui matriculado As filhas do meu patrão, sentado ali do meu lado Juramos de nos casarem com o outro ser amado Eu era meu empregado, querido do fazendeiro Aprendi a lidar com gato, meu serviço era campeiro O cachorro policial, eu tinha meu companheiro E na área do perigo, o cão chegava primeiro Em dia, em casamento, o velho disse que sim No dia do matrimônio, que dia lindo pra mim Morar em casa bonita, na frente com lindo jardim E ter a mulher mais linda pra viver junto de mim Um dia a mulher vem disse, escute o que eu digo agora Não quero mais um cachorro na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão, se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou A passar na correnteza, minha canoa virou O meu sentido sumiu, porque a água me afogou Estava quase morrendo, o cachorro me salvou Eu ia matar o cão, como se fosse um inimigo Mas foi ele quem salvou-me daquele triste perigo Hoje em dia sou feliz e com alegria eu fico Tenho uma mulher amada, também um cachorro amigo